Gente, eu tô aqui no improviso porque eu fui editar o vídeo de hoje e percebi que, sem querer, eu deletei o vídeo em questão. Então, o negócio aqui mesmo é não parar com as dicas. E hoje a diquinha é destinada às peles maduras, aquelas peles que têm flacidez aparente, que têm manchas também, mas ainda assim uma pele madura. Quem não tem uma pele latão, madura assim, não tem tanta flacidez aparente, eu peço que não aplique essa diquinha porque realmente é algo abrasivo pra tratar de fato uma pele um pouco mais envelhecida, uma pele mais castigada pelo tempo. E essa dica pode ser feita até três vezes por semana. Quem tem pele seca, uma pele mista, normal, seca, também pode aplicar. Desculpa pela minha voz, eu tô saindo de uma gripe, tá? A gente vai usar quatro uvas ou quatro dedos de uvas, não sei como que as pessoas costumam a chamar, de preferência que seja essa uva roxa. Porque ela concentra um pouco mais de antioxidante, que é o que a gente quer. Aí a gente vai amassar as uvinhas e vai misturar uma colher de farinha de aveia, de preferência que seja a farinha mesmo. É uma colher de sopa, tá? Aí mistura, continua amassando, fazendo aquela papinha. Agora eu misturei aí uma colher de óleo de rosa mosqueta. Teria que ser o rosa mosqueta porque ele é regenerador de pele e também ativa o nosso clareamento. Mas quem não tem rosa mosqueta ou quem não gosta de usar, pode ser o óleo de coco mesmo, ou então o óleo de oliva, ou até mesmo óleo de semente de uva. Aí é só misturar tudo e aplicar no rosto e no pescoço. Também quem deseja pode aplicar no colo e nas mãos. E pode ficar ali até 30 minutos. Então é retirar com água, com sabonete e seguir a rotina. Essa nossa dica como um todo, ela reúne ali uma grande quantidade de vitamina C, vitamina A e alguns ativos antioxidantes que tratam o colágeno. E isso é muito importante pra gente ter uma pele mais clarinha, uma pele mais uniforme e uma pele mais lisa, uma pele mais firme. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, desculpem aí o improviso, mas às vezes acontece. Um beijo e até o próximo vídeo.